Salve, salve pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou aqui publicando esse vídeo só para mostrar para vocês a diferença quando se cultiva o cogumelo em diferentes faixas de temperatura. Esse daí é o Florida, para quem acompanha meu canal, eu já publiquei vídeo dele bem branquinho e olha como ele está bem cinza. Isso porque agora ele foi cultivado em uma temperatura máxima de 22 graus. Quanto mais alta a temperatura, mais claro tende a ficar o cogumelo, mesmo outras espécies, isso também acontece. Valeu, um abraço!